Questão 33 da nossa página 158 Falava o seguinte O salto de um sapato masculino tem área de 64 centímetros quadrados Suponha-se que a pessoa que o calce tenha peso de 512 N E que esse peso esteja distribuído apenas no salto Então a pressão exercida no piso vale Isso me dá um medo Página 158, questão 33 Falou que o cara tem um sapato masculino Tem aquele saltinho clássico Só um sapato, eu juro Ele disse que essa área aqui nos sapatos Se nós fôssemos olhar por debaixo, não importa o formato dela Ele disse que essa área tem 64 centímetros quadrados É, não é um absurdo, né? Seria equivalente a 8 por 8 centímetros ali Tudo bem E diz que o sujeito que está calçando esse sapato Tem um peso de 512 N Parece muito leve esse cara Salto 51 quilos aproximadamente Ele fala, aqui é um momento perigoso Supondo-se que a pessoa que o calce tenha peso de 512 N E que esse peso esteja distribuído apenas no salto Então a pressão exercida no piso vale Olha, cara Não é comum de tu ver a pessoa assim, né? Certo? E a minha pergunta é Ele calçou dois sapatos ou um só? Esse peso está distribuído no salto ou no salto? Arrebenta, professor, né? Olha, primeiro eu vou pensar Exatamente como a questão me falou Pressão é força sobre área A força que vai estar no ângulo do salto É o peso da pessoa 512 N E se ele tiver com um pé só Já que ele falou no salto Eu vou supor que ele está com um pé só E ainda não calcanhar com água, né? Olha, essa situação Então eu vou usar só a área De um salto Só tem um detalhe, né? As respostas estão em 1 por metro quadrado Eu vou ter que converter de centímetro quadrado Para metro quadrado Metro quadrado Decímetro quadrado Centímetro quadrado Então de centímetro quadrado vai para metro quadrado 1, 2, 3, 4 Vai ser 64 vezes 10⁻⁴ metros quadrados Dividir por 100 Dividir por 100 10⁻², 10⁻², 10⁻⁴ Tudo bem para vocês? Pressão é força sobre área 64 vezes 10⁻⁴ metros quadrados Pressão é igual 512 é 2 na oitava 2 na nona 64 é 2 na sexta Mantenha a base Subtrai os expoentes Vai dar 2 na... 3, 10⁻⁴ Passar para cima, 10⁴ 2 vezes 2, 4 Vez 2, 8 8 vezes 10⁴ Newton por metro quadrado Eu estava me borrando Aliás, eu estou me borrando todo ele Porque se esse cara tiver calçando dois sapatos Que é o normal Aí tu concorda que a área de baixo vai ser o dobro? E se a área for o dobro A pressão cai pela... Metade Então tu vê, cara Eu estou com um... Eu estou apertado Eu me borrei todo agora Porque eu não sei Se eu responderia no vestibular 4 vezes 10⁴ Ou 8 vezes 10⁴ Não sei Porque a questão está muito etérea Eu não sei Deixa eu ler de novo para ver se eu consigo O salto de um sapato Suponha-se que a pessoa que o calce Tenha peso dele E que este peso Esteja distribuído apenas no salto Eu vou dizer que ele está com o pé só E se o cara me der errado Eu processo ele Provo por A mais B Que é um anjo de física pra caramba E que a questão está etérea Mas tu vê, cara É o tipo de questão que está faltando física na questão O que o gabarito disse? Letra D B? Ah, menos mal Porque se fosse letra D Eu não podia mudar a minha opinião Eu ia ter que continuar com a minha opinião E a processão vai estipular Mas tu vê, cara Eu tive que supor que era um pé só Eu tive que ir no singular ali Sobre no salto Apenas no salto Mas tu vê É o tipo de questão que nos incomoda muito mais Pelo português Pela interpretação de texto Do que pela física Show de bola O perigo da questão Além dessa interpretação Era a transformação de centímetro quadrado Para metro quadrado Isso também pode deixar meus materiais E aí, quem dá mais? Tem mais um aí? Aí, galera Qual que é? 43 da página 159 Já vou continuar a fazer aí As dúvidas da galera Nossa, lindo Eu acho que estou mais animadinho Se o pessoal tem dúvida Vai dar tudo certo Falava o seguinte Lá na página 159 Questão 43 O organismo humano Pode suportar Apossiladamente Uma pressão de 4 vezes 10 Na 5 mil de metro quadrado Sem consequências danosas Sendo a pressão atmosférica 1 vezes 10 Na 5 mil de metro quadrado A profundidade recomendada A profundidade recomendada Ao mergulhador Em metros É Milito Questãozinha bem legal Para nos alegrar Página 159 Questão 40 e 3 Ele disse que a pressão máxima Que o mergulhador Pode suportar Sem consequências danosas É 4 vezes 10 Na 5 Milito por metro quadrado Ele me disse que a pressão atmosférica É 1 vezes 10 na 5 Milito por metro quadrado Disse que a densidade da água É 10 na 3 Quilogramas por metro cúbico E ainda disse Que a aceleração da gravidade É 10 metros por segundo ao quadrado E ele pergunta Qual é a profundidade recomendada Então Que no caso seria a profundidade máxima O teorema de Stephen É que nos permite Relacionar Profundidade com pressão Vou fazer um desenhozinho aqui Aqui está a superfície da água O mergulhador está aqui Ele quer saber Que altura Que profundidade Que esse cara pode atingir Mas não podemos esquecer Que aqui em cima Já tem a pressão Atmosférica A pressão A pressão No fundo do líquido É a pressão Na superfície Mais mi Vezes g Vezes h Mi do líquido Densidade do líquido Gravidade e profundidade Pressão ácida Que o mergulhador Pode suportar 4 vezes 10 na 5 Não podemos esquecer Que lá na superfície Ele já está sujeito A uma pressão De 1 Vezes 10 na 5 É a pressão atmosférica A massa específica A massa específica da água É 10 na 3 A gravidade é 10 Assim nós vamos poder Calcular que profundidade Esse mergulhador pode chegar 4 vezes 10 na 5 Eu vou passar esse 1 Vezes 10 na 5 Positivo Para o lado de cá Negativo 4 vezes 10 na 5 Menos 1 vezes 10 na 5 É igual 10 na 3 Vezes 10 Dá 10 na 4 H 4 coisas Menos 1 coisa Dá 3 coisas 4x Menos 1x Dá 3x E o 10 na 4 Que está multiplicando Passa dividindo 10 na 5 Dividindo por 10 na 4 Dá 10 E 3 vezes 10 30 metros Então do ver Até 30 A mesma profundidade Dá para treinar O cara sem maiores Preocupações Só vai instruir ele Para não subir muito rápido Para não dar economia Para não dar economia Agora acima de 30 metros Você tem que ter Todo treinamento especial Tem uma série E requisitos aí A serem seguidos Ótima questão O professor não tem Uma cadeira mais fácil De fazer essa questão Tem sim Mas eu gostaria Que tu aprendesse primeiro Desse jeito mais clássico De ensinar mais física Outro jeito É pensar o seguinte Se a pressão é 4 Vezes 10 na 5 É 4 atmosferas Já que isso aqui É uma atmosfera Se eu posso No máximo 4 atmosferas E agora eu já tenho Uma atmosfera Quando eu mergulho Só pode aumentar 3 atmosferas Em cima de mim Se nós declararmos Que uma atmosfera É gerada A cada 10 metros De água Lembram Uma pressão atmosférica É 10 metros De coluna d'água Aproximadamente Então para dar 3 atmosferas 30 metros Então tu vê Se o cara Para para pensar Ela vai responder De cabeça Só que o bonito É fazer daquele jeito Ótima questãozinha Ótima questãozinha Letra B Vamos começar É maior que a esfera A esfera X Quanto para a esfera Y O peso Tem que ser igual Ao empuxo Vou chamar de PX Empuxo X PY Empuxo Y Para eu estar flutuando PX é igual Ao empuxo X PY É igual Ao empuxo Y Mas se ele disse Que as massas São iguais Vocês concordam Que o PX É igual ao PY Mesma massa Se o PX É igual ao PY Eu posso concluir Que o empuxo X É igual Ao empuxo Y E o empuxo É I Vezes G Vezes B Não é isso? Mi Vezes G Vezes B Volume deslocado Pela esfera X Volume deslocado Pela esfera Y O mi é o mesmo Porque é água e água A gravidade é a mesma Então eu posso concluir Que o volume deslocado Pela esfera X É igual ao volume deslocado Deslocado Eu não estou dizendo Que elas tem o mesmo volume Eu estou falando Desse volume Aqui de baixo Beleza? Então tu vê Pelo fato de o peso Ser igual O empuxo era igual E como era o mesmo líquido O volume deslocado Era o mesmo E o Sacanda Disse que o volume De X Era maior Isso ele fez Em caso pensado Para a gente olhar Para a forma do empuxo E achar Então o empuxo Na X Vai ser maior Não faz sentido Elas tem o mesmo peso Os caras Ficam bonita Essa questão Então a letra A Que diz que X Desloca mais líquido Que Y Ficou falsa A letra A Letra B X desloca menos líquido Que Y Falsa também Porque elas tem o mesmo volume Deslocado X e Y Possuem pesos diferentes Peraí O enunciado Me disse que as massas São iguais Como o peso É N Peso G Se a massa É a mesma E a gravidade É a mesma O peso é o mesmo Bombão Letra D X e Y Possuem massas Específicas Iguais Não Elas tem massas Iguais E volumes diferentes Mas essa é maior Do que essa Então essa esfera É menos tensa Do que essa Por eliminação Tem que ser a letra E Vamos ver X e Y Sofrem forças De empuxo iguais Sim Os empuxos são iguais Porque os pesos São iguais Ótima questãozinha Bem aquilo que a gente Precisava Para revisar As nossas discussões Da aula passada Adorei Vamos limpar O fazer 28 Urgues também Na mesma página 157 A figura Representa Dois recipientes Idênticos 1 e 2 Contendo água Em duas esferas A e B Que tem o mesmo volume O qual corresponde A metade Da água Contida Em cada recipiente Quando introduzidas Quando introduzidas Na água A esfera A Fica semisubmersa E B Afunda Completamente Colocando-se A esfera A No recipiente 1 E a esfera B No recipiente 2 Os níveis de água Em 1 e 2 Passarão a ser Preciso Pensar Com calma Recipiente 1 E recipiente 2 Ambos tem o mesmo volume de água Que está na número 4 Ambos tem o mesmo volume de água Que está na número 4 As duas esferas A e B Tem o mesmo volume O qual corresponde A metade Da água Contida Em cada recipiente O volume Da esfera A É igual Ao volume Da esfera B Que é A metade Do que tem No recipiente Portanto É 2 Beleza? Quando introduzidas Na água A esfera A Fica semisubmersa Submersa E B Afunda Completamente Quando eu colocar A esfera A Que fica semisubmersa Semisubmersa É que só a metade dela Vai ser submersa Então o volume Que ela vai ocupar Quando for colocada No recipiente 1 Vai ser 1 E se estava no 4 Quando eu colocar A esfera A Para ficar semisubmersa Vai para o 5 Concorda comigo? Porque só a metade Do volume dela Ocupou a água E como o volume dela É 2 Se ela Afundou a metade Vai ter que subir 1 litro Para cima Ou alguma coisa Não falou qual é a unidade Quando eu colocar a esfera B No recipiente 2 Ela vai ficar completamente Submersa Se ela vai ficar Completamente submersa Ela vai acabar Deslocando 2 E como já tinha 4 E ela deslocou 2 Foi para 6 5 e 6 Letra A 5 e 6 Beleza? Essa questão é para deixar claro para a gente Que quando eu pego um objeto Com certo volume E mergulho ele O volume mergulhado Vai fazer a água subir Naquele mesmo volume Certo? Então se eu mergulho um cara De 10 litros na água Eu vou ter que ter uma subida De 10 litros No volume do líquido Concorda comigo? Essa é a ideia Muito bem Show Muito obrigado E aí galerinha O que mais? Temos uma aqui Ah garota Me deixa todo bobo Vamos que vamos